São de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milca, Cumbro Bastos, 801. TVC Agora. Fala, meu povo, está na hora do nosso TVC Agora. E olha, o programa está cheio, está cheio de notícias. Tem bizu, tem, tem prêmios também. E hoje, hoje o cofre vai abrir. Vai abrir o cofre, que você vai ajudar a gente. E hoje, esse cofre tem que ser, porque a gente vai abrir mais vezes o cofre durante o programa. Dá o play, porque está no ar o nosso TVC Agora. Informação e prestação de serviço aqui na TVC. Bom dia, Fernando, bom dia para toda a nossa audiência. A polícia ontem prendeu um homem. Esse homem estava causando pânico ali no Jardim Maristela, acusado aí de pular várias resiliências. Daqui a pouquinho eu conto detalhes de toda essa ocorrência. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da taxa do lixo em Três Lagos. É já, já. TVC Agora. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo na sua TVC HD, canal 13.1. Dá licença, hein? Dá licença. Ô de casa, estamos chegando. Para a gente que ainda não se conhece, eu sou o Fernando Moraes. Junto comigo, uma grande equipe aqui nos bastidores para te entregar a informação, o entretenimento, a prestação de serviço e prêmios aqui no nosso TVC Agora. A gente está chegando pedindo licença para entrar na sua casa aí. Porque é o seguinte, pode soltar o som, DJ? É! Vai, eu quero ver você dançar. Hoje é quinta-feira, a Mário do meu lado. Hoje é quinta-feira e amanhã é feriado. Nossa, arrasou! Ai, 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 ai. MC Fernando chegando no seu TVC Agora. Bom dia para você. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Ricardinho. Bom dia para a nossa audiência. Bom dia, Fernando Moraes. Estou excelente. Hoje é quinta. Hoje é quinta. É dia de TBT. É dia de abrir o cofre duas vezes. E amanhã é feriado. Gente, não, mas duas... É como se tivesse duas sextas-feiras na semana, né? Na semana. Eu acho também. É. Amanhã, feriado, em plena sexta-feira. Ou seja, hoje já é sexta. Se amanhã é sexta e é feriado, então sextou em plena quinta. Exato. Tem uma sexta na nossa quinta. É isso aí. Mari, hoje nós vamos abrir o cofre duas vezes. Aliás, em duas... Dois lances de duas tentativas. Isso. Então daqui a pouquinho a gente já abre. Então vamos tentar três vezes. A Mari já renovou o contrato com a Manicure. As unhas já estão tudo feitinhas ali para abrir o cofre hoje. Olha. É hoje que esse dinheiro sai. Eu estou sentindo uma coisa boa, uma energia boa hoje, Fernanda. Eu quero até contar um segredo desse meu look de hoje. Porque esse meu look de hoje é o look que eu usei a primeira vez na TV. Sério? Que legal. Quando eu vim fazer merchan a primeira vez. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram. Vai estar eu, Israel Espíndola, e eu estou com este look. Porque a gente não pode sentir 22 graus aqui em Três Lagos, porque a gente já coloca uma gola alta, entendeu? Olha aqui, ó. Já coloca um tricô. Então, eu já estou pronto. Já vim de TBT hoje. Já vim de TBT. Vim de TBT. E você já fez o seu TBT? A Mari já fez. Você já postou? Já postou. Manda para nós. Manda para nós, Fernanda. Como é que manda? WhatsApp aqui, onde você participa de todas as formas. Você manda mensagem, você participa mandando o seu TBT, a sua foto do seu almoço, participa das promoções que nós temos aqui também, manda o vídeo aí da sua rua que está com algum problema, terreno baldio, aqui, ó. Está aqui na sua tela, 3509-7500. É isso aí. O nosso programa de véspera de feriado está no ar. Você é nosso convidado, nossa convidada para, junto com a gente, fazer esse telejornal. Até 15 para uma. Estamos juntos. Pronto, estou contigo e não abro, estou contigo e não largo. Junto com a gente tem muitos prêmios aqui, como a Mari bem comentou, tem a promoção Meu Bom Vizinho, temos a promoção O Cofre com Lojas Mariano. Daqui a pouquinho a gente abre. Daqui a pouquinho, eu tenho certeza que hoje a gente abre a produção 240. É isso? Gente, não lembro. 240 hoje? 240, né? Segunda foi 180. Na terça, 200. 260. 260 hoje, né? É isso. 260, gente. 260 reais. 260 reais para cestar amanhã com o dinheiro no bolso. Periado onde tira dentes esse ano vai estar diferente. Se você participar do Cofre, vai estar diferente. Então, olha, já anota aí, já salva no seu celular, já faz o seu cadastro. Há dois minutinhos, você já está participando, 3509-7500. E olha, o Fernando estava aqui falando das senhas. A gente sempre fala, a gente sempre faz o sorteio de três pessoas no final do programa. Hoje a gente vai fazer, nós iremos fazer dois lances desse. Então, aqui no decorrer do programa, antes do final, a gente vai sortear três pessoas, né, Fernando? É isso aí. E aí, no final, mais três pessoas. Então, ó, manda aqui, ó, nesse WhatsApp e comenta lá também no Facebook, porque a gente vai fazer os dois hoje. É isso aí. Vai ter sorteio do Facebook, vai ter sorteio do WhatsApp e tem informação. Olha, feriadão chegando, muita gente viaja e é preciso ficar muito atento às estradas. A nossa equipe conversou com a PRF e deu algumas orientações para evitar riscos de acidentes no feriadão. Sempre é importante ficar atento, né, Fernando? E hoje a nossa equipe percorreu as escolas, houve muitas especulações sobre essa questão da segurança. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar o atual cenário da cidade. Não somente aqui, como em Campo Grande, Paranaíba, a gente vai te passar esse cenário. Importante lembrar também que hoje, hoje é dia de TBT. Se você que ainda não mandou seu TBT, manda pra gente o WhatsApp 3509-7500, tá na tela. É só você se inscrever aí, faz aquele cadastro rápido e rasteiro. Rápido e rasteiro, exatamente isso, gente. Dois minutinhos, tem lá todas as nossas promoções. Se você quiser também mandar, é, TVC no bairro, né? Isso. TVC na rua, TVC na rua. Mande reclamações também aqui pra gente, ó, 3509-7500. Você que acompanha a gente pelas nossas lives no Facebook, já sabe. Curtir, comentar e compartilhar. E colocar os quatro dígitos que vão abrir o cofre. Hoje esse dia sai. Ou sai pelo WhatsApp, ou sai pelo Facebook, mas hoje sai. R$260,00, gente. Não é R$100,00, não é R$50,00, não é R$200,00 só. É R$260,00. É isso aí. E eu vou cantar de novo. O Ivo vai soltar a musiquinha pra gente. A gente vai pro intervalo. Gente, adorei. A Mari vai fazer a dancinha. A dancinha vai pro TikTok. É, sei que não segue a Mari nas redes sociais. Hoje você vai seguir que ela vai fazer a dancinha. Quero só ver. Vai. Vamos lá, produção? Com vocês, MC Fernando. Calma, tá chegando. Tá chegando quinta-feira. Daqui a pouquinho. Vamos deixar aqui. É, eu acho. Senão... A gente vai virar meme, entendeu? Senão a gente vai virar meme. E vão ficar os dois empregados, né? Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da polícia. Já, já. Não sai daí. DBC agora. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarrabar ou tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só dezesseis e noventa e nove. Garrafa térmica use um litro, apenas dezoito e noventa e nove. Cantoneira dupla emborrachada por vinte e quatro e noventa e nove. A Lojas de Cobre cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em doze vezes sem juros nos cartões. A Gigante do Celar. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de dezoito anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, meia sete, dois um zero quatro, trinta e cinco setenta e um. Cresce, trinta e um nove nove, barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, mil quinhentos e cinquenta e sete no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá. Paranapungá e Loja 3, na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com um cara nova. Aguardem! Isso mesmo pessoal, só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso! Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora está na hora da Previsão do Tempo. Quinta-feira, véspera de feriado e Três Lagoas amanheceu com temperatura gelada. 15 graus foi a mínima hoje aqui na nossa cidade, gente. E a máxima para esta quinta-feira será de 27 graus. Mais ou menos ali, por volta das 15 horas e depois as temperaturas já voltam a cair novamente. Antes de conferirmos aí as temperaturas de amanhã, da sexta-feira, do sextou, vamos saber como está o tempo lá fora? Vamos saber como está Três Lagoas neste exato momento? Olha só, gente. Céu limpo aqui, na verdade, ou parcialmente nublado? Parcialmente nublado, algumas nuvens aqui, né? Mas o sol veio hoje para brilhantar a nossa cidade e dar aquele equilíbrio de frio e o solzinho ali para esquentar. Sabe aquela coisa de que você está na sombra, está com frio e está no sol, está com calor? É, aqui em Três Lagoas é assim. Então, este é o nosso tempo de hoje aqui, quinta-feira. E amanhã, feriadão de Tiradentes do Clima será bem parecido com o de hoje. Temperatura baixa, céu aberto, um solzinho aí para aquele equilíbrio e zero previsões de chuva, viu? Vamos conferir, então, as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Mínima amanhã, então, será de 14 graus aqui em Três Lagoas e a máxima de 27 graus. Brasilândia, a mínima de 14 graus e a máxima por lá é de 26 graus. Água clara, ensolarada, mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber a parecida do tabuado, como ficará o tempo por lá. Água clara, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Para Naíba, 14 será a mínima e a máxima 28 graus. Inocência, 14 graus de mínima, 28 também é a máxima por lá. Está aproveitando esse friozinho? Você que gosta de frio aí, você está aproveitando? Porque sexta-feira já acaba, viu? Sexta-feira é o último dia dessas temperaturas assim mais baixas, porque sábado o calorão volta novamente, Fernando. Pois é, Mari, sem chuvas, sem chuvas nos próximos dias, que coisa boa. Sem chuvas nas estradas. Sei que vai pegar as estradas aí, mais um feriadão chegando. Muita gente, inclusive, já começou a pegar a estrada aí. Já está no trecho, já está na rodagem. A você nos ouvindo no 106.5 da Rádio Cultura, cruzando o nosso estado. Nosso muito obrigado. Fica a dica, o alerta contra imprudências. Riscos de acidentes nas estradas só aumentam. O pessoal pega a rodoviária, aliás, pega a rodovia, pega a rodovia e aí é o seguinte, sai acelerado, louco, desesperado. Pensa que vai perder a vida se ficar ali meia horinha a mais no trânsito. Ali atrás, é cinco minutinhos atrás, num caminhão, dou a carreta. Já sai podando em faixa contínua. Já sai acelerando a 200 por hora. Olha, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Tiradentes já, hein? Nas rodovias aqui do estado que cortam Três Lagos e dá orientações aos condutores. Para toda a nossa audiência, a gente vai conversar aqui com o José Ferreira Torres, né? Sobre a operação que vai ter agora nesse feriado, né, Torres? Conta pra gente como é que a Polícia Rodoviária Federal está se preparando aí para esse feriado intenso. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos com todos os nossos efetivos empenhados durante esses três dias da operação para garantir uma segurança aí a todos aqueles que estarão pegando a rodovia. Estamos trabalhando aí, proibindo as ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e os veículos que estiverem regulares também serão aí recolhidos. Ô Torres, agora fala pra gente quais são os pontos mais críticos aqui no nosso estado. A 262 é o trecho que nós temos um maior índice de acidentes e estamos empenhados a garantir a segurança como tem ocorrido nos dois primeiros feriados desse ano que nós não tivemos nenhum óbito durante os períodos aí de operação que nós tivemos. Bom, nosso estado também circula muitos veículos pesados com cargas, né? Vai ter restrição aí para esse feriado? Isso. Tanto na operação agora Tiradentes como no dia do trabalho, no trabalhador, nós temos o período de restrição. Começa hoje das 16h às 22h, dia 21h das 6h às 12h e no dia 23h também das 16h às 22h. Todos os veículos portadores de IT, eles não poderão estarem transitando nesse período na BR-262 e na BR-163. Com relação ao feriado passado, como é que foi? Foi tranquilo, não tivemos nenhum óbito, dois acidentes. Por incrível que pareça, ocorreu na BR-158, né? A BR-262 foi tranquilo, não tivemos nenhum incidente ou ocorrência registrada durante o último feriado. A Polícia Rodoviária Federal também está fazendo algumas escoltas, né? Explica para a gente mais detalhes sobre essas escoltas, os dois. Isso, nós temos uma indústria que, fábrica que está sendo construída, né, em Ribos do Rio Pardo, onde há mais de 300 cargas excedentes, são cargas de grandes dimensões, algumas de comprimento, outras de largura, que estão sendo levadas até a unidade da fábrica. E nós pedimos aos condutores, né, que tenham paciência, tenham atenção. Algumas cargas, elas têm 7,50 metros, então toda a pista, ela é ocupada e é necessário que tenha paciência de andar, porque não é sempre que nós temos áreas de refúgio para tirar esses veículos, para liberar o trânsito. Está aí o Torres, então, né, fazendo aí todo um resumo de como que vai ser esse feriado aqui e essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Albert Silva, pelas informações. Agora a gente vai até Campo Grande saber do nosso querido colega Gerson Vassup, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, as informações. O que você destaca para a gente nesta quinta-feira, véspera de feriado, meu querido Gerson? Bom dia, Fernando. Bom dia também para todos que nos acompanham aí em Três Lagoas. Hoje, sessão muito rápida aqui na Assembleia Legislativa, viu? Os parlamentares aí já estão em ritmo de feriado, pequeno e grande expediente, muito rápidos. Não teve apresentação de nenhum projeto hoje e três projetos foram votados na ordem do dia e também aprovados pelos parlamentares. Mas ao final da sessão, nas explicações pessoais, o deputado Márcio Fernandes, do MDB, puxou um assunto na tribuna. Agora, recentemente a gente acompanhou aí, o governador veio aqui na Assembleia Legislativa deixar as emendas parlamentares, o valor das emendas parlamentares com os deputados. E sobre esse assunto, o deputado Márcio Fernandes disse que no ano de 2021 enviou uma emenda parlamentar para o município de Dourados, na verdade duas emendas parlamentares para o município de Dourados, no valor de R$ 150 mil cada uma, que seriam para a destinação, a destinação seria para a aquisição de um castra móvel, para castrar os animais gratuitamente lá no município. E ele teve então a notícia hoje pelo governo do estado que essas emendas foram devolvidas pelo município de Dourados. Então na tribuna ele demonstrou ali toda a sua indignação com o valor que não foi utilizado, ele também destinou valores e emendas parecidas para 21 municípios aqui do estado e todas cumpriram os requisitos e utilizaram a verba corretamente, mas o município de Dourados infelizmente não fez essa utilização, os animais não foram castrados lá no local, inclusive teve liberação de senhas para a população, muitos estavam esperando por essa oportunidade e então esse recurso não foi utilizado. Ele falou sobre a indignação na tribuna e outros parlamentares que também são do município de Dourados também falaram indignados com a situação do município que também sofre muito na área da saúde, não só na saúde dos animais mas também da população, os hospitais superlotados, diversos atendimentos. Então nesse sentido essa foi a única discussão feita aqui na Assembleia Legislativa na sessão desta quinta-feira. Fernando. Gerson, hoje dia 20, como que foi o clima aí nas escolas? A segurança pública estava lá presente? Você tem informações para a gente? Olha, não oporei corretamente, Fernando, porque estava aqui acompanhando a sessão, mas o que eu sei é que o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, Hélio Dyer, ele já havia dito que nesse dia 20 os policiais estavam todos preparados, lógico, caso houvesse algum incidente, mas que o objetivo da Secretaria de Segurança aqui do Estado é promover que esse dia 20 seja um dia lembrado para a educação como um dia positivo. Então, que eu saiba, ele havia dito que estão sendo feitas ações positivas nas escolas, muitas palestras e informações ponderando sobre a educação e a cultura aqui de Mato Grosso do Sul. Obrigado, meu querido Gerson Vassuf, pelas informações. Deixa eu aproveitar o cenário que o Gerson Vassuf está ali, né? Para a molecadinha de 15 anos, não sabe ainda o que é isso, mas é um orelhão atrás do Gerson Vassuf. Será que esse orelhão ainda funciona, meu querido Gerson? Eu acho que funciona sim, viu? Eu já passei por aqui outros dias e tinha gente usando, mas já está virando aí um patrimônio histórico hoje em dia, né, Fernando? A gente vê poucos orelhões por aí hoje. Não dá mais para comprar cartão telefônico, né? Porque a gente não encontra mais cartão telefônico. Aliás, ninguém nem liga mais, né? Hoje em dia é só pelo Zap Zap. Você conheceu a ficha telefônica? É, eu sou da época da ficha telefônica, meu querido Matheus Siqueira. O Gerson. O Gerson, você não é da época da ficha não, né, Gerson? Eu sou da época da ficha, mas uma tia minha, ela colecionava aqueles cartões usados nos orelhões que cada cartão tinha um desenho diferente. Então, eu tenho uma lembrança muito disso, de uma tia minha que colecionava esses cartões aí. É, pois é. Deu dor até nas juntas agora, falando em ficha telefônica, cartão. Meu querido Gerson Vassuf, obrigado pelas informações. Direto de Campo Grande, um bom feriado para você. Amanhã seja de trabalho ou de descanso. Amanhã é dia de trabalho. Bom trabalho para vocês por aí também. Um abraço, meu querido. É, aqui não tem feriado não, amigo. Aqui é ralação todo dia, toda hora, porque você merece. Você vai estar em casa acompanhando a nossa programação e a gente vai estar aqui trabalhando para te entregar a informação, o entretenimento, a prestação de serviço. E agora a gente fala de uma notícia boa, hein? O título de capitalização que todo mundo ama. O MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande e cedendo o direito de resgate, você ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e ao tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor em Campo Grande. Além de ajudar, você pode concorrer a prêmios especiais. É, você que pode ganhar, meu amigo. Você vai ganhar. Você não pode, não. Você vai ganhar. Você vai ganhar muitos prêmios. Falando nisso, vamos falar de ganhadores do MSCAP. Roda, VT! Toda audiência do TVC agora, cidade de Três Lagoas, uma alegria muito grande estar aqui. E vocês já sabem, quando eu estou aqui na cidade, porque eu vim fazer entrega de prêmios, só para vocês conhecerem. No segundo prêmio do último domingo, Maria José de Assis ganhou 10 mil reais. Ela que é do Jardim Nova Americana. E o Luiz Carlos Pereira levou uma Fiat Fastback, carro lançamento aí, sozinho também. E ele que é morador aqui do bairro Osmar Dutra. Mais quatro ganhadores no Giro da Sorte que garantiram aí mil reais. Já estamos à venda do próximo final de semana. Os nossos títulos MSCAP. Você pode procurar aqui pela cidade, no seu ponto de venda predileto. Ou aqui no escritório. Você também encontra. E já está valendo aí, ó. Um Creta no terceiro prêmio. Um T-Cross no quarto prêmio. E mais 30 giros de mil e quinhentos reais. Garanta você também o seu MSCAP. Ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. E seja um próximo Feliz Arta. Volto com vocês aí no estúdio. Um grande abraço. Aquele abraço, meu querido. Dupla chance. Essa semana está por 20 reais. E você pode ganhar o T-Cross. É o T-Cross Sense no quarto prêmio. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo sorteio, será uma moto Honda CG 160 Start. E no terceiro prêmio, meu amigo, um Creta Action. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui. É do sorteio todo domingo às 9 da manhã. Aqui na sua TVCHD. O MSCAP é regional. E por isso, muito mais chances de ganhar. Muito mais fácil de ganhar. Por apenas 20 reais. Dessa vez, você concorre com a dupla chance. Ajude e concorra. MSCAP Região. Até domingo e boa sorte. A Prefeitura de Três Lagoas iniciou neste mês a cobrança da taxa de lixo. O valor é cobrado através da conta de água. O projeto que instituiu a taxa de lixo no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021. Mas somente em abril deste ano é que a Prefeitura iniciou a cobrança. Que tem gerado muitas reclamações. Compradores questionam a diferença de valores cobrados entre os contribuintes. Segundo a diretora do meio ambiente, Maísa Costa, a taxa foi definida com base na média do consumo de água de cada imóvel referente ao período de março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, os valores diferem até porque os fatores de cada unidade geradora, vamos chamar assim os imóveis, munícipe, também varia. Um dos principais fatores da memória de cálculo da taxa de resíduos sólidos é a média do consumo de água do exercício anterior, entre março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, você tem um consumo de água diferente dos seus vizinhos. Então, realmente, a taxa de resíduos vai variar entre os munícipes. Levando em consideração que não é que vai variar mês a mês. Ah, eu consumo água, o meu consumo de água é variável, mas a média do consumo não. Então, a taxa do ano de 2023 é uma taxa fixa, porque ela levou em consideração a média do consumo do exercício anterior. A memória de cálculo, segundo Maísa, leva em consideração critérios e valores. Isso, a memória de cálculo, ela leva a critérios e fatores. Então, o principal fator é o consumo de água, ou seja, a média do exercício anterior. Daí, a gente faz a relação com a geração de resíduos daquela unidade geradora. E os demais fatores? A frequência da coleta, vou dar um exemplo. Nos bairros, em geral, são três vezes na semana. Já no centro, são seis vezes na semana. No distrito do Arapuá, são duas. Então, cada fator tem uma pontuação. No centro, vai ser fator um, pois tem seis vezes na semana. Nos bairros, já será um fator menor, pois passa menos vezes. Então, isso interfere no cálculo dessa taxa. E, como eu disse, principalmente a média do consumo. E tem também os fatores de disponibilidade de coleta seletiva, o perfil socioeconômico daquele imóvel e mais o fator de uso, residencial, comercial, prestador de serviço ou industrial. Alguns moradores reclamaram ainda que o valor do consumo de água e esgoto foi menor do que a taxa de lixo. Dependendo de onde ele está, como eu te disse, no centro, provavelmente pode acontecer isso, sim. Por causa dos outros fatores, que são os índices maiores. Porém, também cabe a revisão. É muito importante ressaltar que qualquer dúvida do munícipe referente a essa cobrança, referente ao valor de sua taxa, ele pode procurar a tributação que fica na Avenida Rosário Congro, na antiga Electro, em frente à ferrovia. E protocolar uma solicitação, tanto de desvincular a conta de água, até às vezes para melhoria de visualização de valores, assim como prestar esclarecimentos de como chegou aquele valor para ele. Porque no caso, se ele for ficar vinculado na taxa de água, ele é obrigado a pagar todo mês aquele valor que vem junto da taxa de lixo, né? Sim. Um dos métodos que a legislação prevê é que o pagamento, a cobrança da taxa seja vinculada a outro tipo de serviço público, né? Desde que a concessionária, a prestadora daquele serviço, no nosso caso a Sena Sul, anuia. Então, você pode desvincular, caso seja do seu anseio, assim como você pode desvincular e continuar parcelado, ou no talão de água, que é questão de facilidade de você não ter que ir na prefeitura, ou às vezes você tem uma dificuldade pelo site, pelo link da taxa do lixo no próprio site da prefeitura, mas tem essa opção sim. E a sua pergunta, se vem pelo talão de água e ele não vai desvincular, sim, ele vai ter que pagar daquela forma, aquele método de cobrança. Os cálculos da taxa de cada imóvel, segundo a diretora, foram feitos por uma empresa contratada pela prefeitura. Teve uma licitação, onde foi contratada uma empresa, uma consultoria especializada, para fazer a implementação. Então, eles fizeram todos os estudos diagnósticos situacionais, junto à Sena Sul, através de um convênio que foi firmado entre a prefeitura e a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, onde eles fizeram todos esses estudos prévios, né? De bibliografia, metodologia, formatação de cobrança, a própria memória de cálculo, né? E também estudos de fontes secundárias, que são a implementação em outros municípios. Lembrando que Três Lagos é o 51º município a implantar a taxa aqui no nosso estado. A lei prevê isenção da taxa para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O não pagamento, ele pode se enquadrar na isenção, né? Existe uma outra lei que veio posterior à implementação da taxa, que prevê tanto a taxa social, quanto também a isenção. É uma lei específica, você tem que estar enquadrado no Cadio Único, similar também à lei dos benefícios do IPTU. Então, você tem essa opção. No próprio decreto que regulamentou a implementação da taxa, tem algumas localidades já lá que já é constatado o perfil socioeconômico de estado de vulnerabilidade, como o Novo Oeste, parte da Vila Piloto, região das Primaveras, Hortências, Violetas, já se enquadra. Então, automaticamente, eles já estão enquadrados como tarifa social. Então, quem não concorda com os valores, além de ele solicitar a desvinculação, que é uma das opções, ele também pode questionar esse valor, se não estiver concordando e o pessoal faz uma nova análise? Sim, ele pode solicitar a revisão, a gente repassa para a consultoria, onde vai fazer uma reanálise, a gente pode estar agendando uma reunião para demonstrar para ele como que chegou nesse valor. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. DBC agora. Agora é a hora. Agora você vai botar a mão nessa dinheirão toda. Pois é. Olha... Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta. No início... Duzentos e sessenta reais. Já dizia minha mãe que quem chega primeiro bebe água limpa. E boi lerdo bebe água turva. Pois é. No início do programa, nós falamos aqui para vocês participarem, mandar nas nossas redes sociais e também no WhatsApp, que a gente vai fazer duas sessões de sorteios. Agora, nós vamos pelo Facebook? Pode ser. Vamos embora. Vamos pelo Facebook. Quem comentou, vamos saber quem que vai aí poder levar cento... Cento não, né? Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta. Duzentos e sessenta, gente. Plena sexta na quinta ou quinta na sexta. Quinta na sexta, tá tudo bem. Você fatura R$ 260. Oi? Não. É. É, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Então, R$ 260 aí, ó. Notinha em cima de notinha na sua mão. É. Pois é. Bora lá, bora lá. Por favor, diretor. Primeiro nome, Cleide Silva. Cleide Silva. Cleide, saudade de você, hein? Qual que é a senha? Cleide Silva, qual a senha da Cleide? 13 e meia sete. 13 e meia sete. Bora lá, 13 e meia sete. 13 e meia sete. 13 e meia sete. Vamos? 13, um, três. Um, três, meia, sete. Será, Cleide? Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Miou. Não foi dessa vez. Miou. A pessoa tá achando que é 13 por conta de TVC, hein? Olha. Do canal 13. Pode ser, pode ser. Próximo número, próximo nome. Nilson da Silva Borges. Eita, Ivanilson. Todos os dias participando de Ivanilson. Olha aí. É. Até agora nada do 13 e 10, hein? Quem não participa não ganha, né, Ivanilson? Tá certinho você. Exatamente, Ivanilson. Tem que participar. Qual é a senha? 23 e 45. 23 e 45. Vamos lá. Nada do 13 e 10. Dois. 23. Quatro. 45. Não, Ivanilson. Não foi dessa vez. E nada do 13 e 10, né, Ricardinho? O Ricardinho tá achando que é 13 e 10. É, eu não sei de nada. Próximo e último número. Luciene de Souza. Luciene de Souza. Lu, será? Qual a senha da Lu? 13 e 23. Só no 13, hein? 13 e 23. Vamos ver. Vamos saber então, gente. Vamos lá. 13, 20, 3. Lu, cruza o dedo. Não. É. Não foi dessa vez. Não também. Mas é o seguinte, corre lá, corre lá. Presta atenção. Pelo nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500, porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai abrir pelo nosso WhatsApp. E se a gente chegar a 100 compartilhamentos, no final do programa, a gente abre de novo. Olha, sério? É isso aí. É. Gente, então, vamos falar de novo? Depende da audiência. Depende da audiência. Vamos falar de novo. Tá simples, tá fácil. Olha, gente. Olha aí. Vamos falar de novo. Vai, por favor. Então é o seguinte, comenta, compartilha a nossa live. Se você compartilha a nossa live aí, até chegar a 100 compartilhamentos, a gente vai abrir mais uma vez pelo Facebook. A gente já deu a... Já dobramos as chances. Não, já triplicamos. Vamos triplicar agora. É, triplicamos agora, gente. Mas depende do você. Vai compartilhando aí que a gente vai ver se a gente consegue abrir esse cofre aí. Senta o dedo aí, gente. Vai compartilhando aí. Sapeca o dedo. Vai lá, meu filho. Vai. Vai lá. Vai lá. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, Fone Watts, 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Da Nadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A loja de E cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. A Sirene cantou, a gente contou. Se a Sirene passar aí na sua casa, na sua rua, aquela curiosidade bate, entra lá no rcn67.com.br, liga a TV no canal 13.1 que a gente conta pra você. A Sirene tocou lá no bairro Jardim Maristela, hein? O pessoal chamou a polícia. Chamou, sabe por quê? Porque eles avistaram um homem pulando o muro de residências. Seria um Spider-Man? Não, não era não. Conta pra gente, Alberto Silva. Pois é, Fernando. Esse fato aconteceu ontem, aqui em Traslagoas. A polícia militar acabou prendendo na madrugada esse homem por tentativa de furto. Ele assustou vários moradores do bairro Maristela, aqui em Traslagoas. A polícia militar foi até a Viela Conceição Costa, onde, segundo relato ali de moradores, né? O autor estaria pulando muros de algumas casas ali do bairro. E ao ser avistado, esse homem acabou pulando muros de uma residência na tentativa aí de fugir dos policiais. Mas não deu certo. A polícia conseguiu me encontrar e prendeu ele. Porém, ele foi capturado. E o nome dele a gente não pode falar, né, Fernando? Infelizmente, mas as iniciais, sim. Se trata de RAS. Ele já é conhecido nos meios policiais, viu? Já é. Figurinha carimbada. Foi preso. Foi realizado contato ali com os moradores, né? Os moradores estavam em pânico, porque esse homem aí estava aterrorizando ali o bairro. Só que agora foi preso aí pela polícia. Diante dos fatos, foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da justiça. Imagina só, né, como é que fica a situação desses moradores assustados, porque esse cidadão aí pulando, né, várias residências, causando todo o pânico. Alívio para esses moradores, né, Fernando? Obrigado, Albert. Nós mostramos aqui nesta semana, que no primeiro trimestre desse ano, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagos registrou mais de 300 ocorrências de violência doméstica. O número de agressões contra as mulheres pode ser ainda maior, já que muitas não registram o seu boletim de ocorrência. Sofrem em casa e não procuram a Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência. Aqui em Três Lagos, existe um centro que oferece apoio a essas mulheres vítimas de violência doméstica. O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRAM, é o local em que as mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda, como explica a psicóloga do CRAM, Itacleia dos Santos Nascimento. Bem, aqui no CRAM, nós oferecemos serviços de atendimento com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, com advogado, e com os demais serviços, que também inclui a educadora social, não serviço do administrativo, que é quem recebe a mulher quando chega aqui conosco. A psicóloga ressalta o tipo de apoio que essa mulher recebe. Aqui é um serviço de apoio, tanto para as necessidades emergentes dessa mulher, como para uma construção de autonomia, que esse trabalho é realizado junto ao psicólogo. Nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica em Três Lagos procuram o CRAM. Por mês, nós temos uma média de 40 mulheres que nós atendemos aqui no CRAM. Tem as mulheres fixas, que são aquelas que fazem acompanhamento semanal junto ao psicólogo, e tem as mulheres que nós fazemos busca ativa, e as outras que também chegam com demanda espontânea, ou seja, elas já conhecem o nosso serviço, e elas chegam aqui pedindo esse apoio junto às suas situações de violência. De acordo com a psicóloga, nem todas as mulheres se dão conta de que são vítimas de violência doméstica. O que é interessante a gente falar é que muitas mulheres, elas sofrem violência, mas elas não se dão conta. E algumas delas, a não ser a grande maioria, chegam aqui para nós através de boletim de ocorrência, outras através de denúncias de amigos, de instituições como escola, hospitais. E então, essas mulheres, elas são contatadas, elas são informadas das violências que é possível elas estarem sofrendo, e não se dão conta. A grande maioria delas não se dão conta da violência psicológica. Às vezes, elas acham que a violência, ela se resume apenas à questão física. Também tem as outras violências, que são a moral, a sexual, que muitas mulheres, elas vivem dentro de um relacionamento fixo, mas elas acreditam que determinadas imposições do homem acerca da sexualidade, elas não se dão conta que aquilo pode estar sendo uma violação. Então, aqui, elas conseguem compreender esses tipos de violência, e muitas vezes elas se deparam e dizem, realmente eu sofro essa violência, mas eu não me dava conta, eu não sabia que isso era violência. A psicóloga ressalta a importância da mulher buscar apoio. Não basta só saber que você é violentada, que você sofre violência. Você precisa entender o porquê que aquela violência se instalou e porquê que você, enquanto mulher, aceita essa situação. E quando eu falo aceita, não é um aceitar consciente, já é uma questão da transgeracionalidade, ou seja, isso é perpetuado através dos tempos, através das gerações familiares, que a mulher, ela precisa estar sujeita ao seu marido, ao seu companheiro, fazer os gostos. E aí, como ela não se dá conta disso, como ela não tem muitas vezes instruções, ela acaba aceitando isso e sendo permissiva que isso venha a acontecer e prolongar e se perpetuar. E, às vezes, os seus filhos, as suas filhas, passam a vivenciar também situações de abuso. Pois é. E vocês fazem todo um caminhamento necessário, além do atendimento que é feito aqui, inclusive, em Três Lagoas também. O município dispõe de uma casa acolhedora para essas mulheres. Exatamente. Muitas mulheres, elas não sabem que elas têm direito a vários serviços do Estado. Não sabem aonde procurar. Então, quando chega aqui, é identificada a demanda dessa mulher e elas são encaminhadas para vários outros serviços. Por exemplo, a defensoria pública. Às vezes, essa mulher, ela quer divorciar ou se separar e não sabe como buscar esse auxílio. Então, fazemos encaminhamento para a defensoria pública. Essa mulher, ela tem medida protetiva e ela quer o apoio da polícia. Então, nós a encaminhamos para o Promulce, para que essa equipe faça todo o apoio a ela, dê todo o apoio e faça essa vigilância e também a inscreva no projeto. O machão. Você se acha o machão mesmo? É, violência doméstica, batendo na mulher. Eu sei que é muito machão, sabe o que você faz? Entra na primeira academia que você achar e insulta os machão lá dentro. Eu quero ver se é o machão. A hora que você estiver na frente de um cara que é o dobro do seu tamanho, insulta ele para você ver o pedala que você vai ganhar no meio da orelha. É, você se acha o machão com a sua esposa, sua namorada, às vezes até com a própria mãe. Por que não é machão de verdade? Você é machão mesmo? Entra no... Tem um monte de esportes aí. É boxe, é kickboxing. Me ajuda aí, Ricardinho. Tem Muay Thai, jiu-jitsu. Vai lá, seu machão. Vai lá para você ver o tanto que você é machão. Você é uma franga. Olha, a Polícia Civil incinerou mais de 800 quilos dela, 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 a marijuana. O cigarrinho do satanás. É, mais de 800 quilos de maconha. É, do orégano do demônio aqui em Três Lagoas. Albert Silva conta para a gente. Pois é, Fernando. Na manhã de ontem, a Polícia Civil aqui do estado no Mato Grosso do Sul, por intermédio da terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas e também da Delegacia de Polícia do município de Água Clara realizou a incineração aí de cerca de 800 quilos de maconha. Toda essa incineração, ela foi realizada em uma empresa situada aqui no nosso município, aqui em Três Lagoas. Contou com a participação de integrantes da Polícia Civil, da Polícia Científica e também da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Vigilância Sanitária. Então, foram cerca aí de 800 quilos do entorpecente incinerados. Tudo isso aconteceu na manhã de ontem, envolvendo aí a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Rodoviária e também a Vigilância Sanitária. Fernando. Obrigado, meu querido Albert Silva. É o seguinte, é o seguinte, a que aconteceu, você fica sabendo, no nosso Pulseira de Prata, tudo que acontece na criminalidade, que a gente conta aqui, e é o seguinte, você que tá, é, a Pulseira canta. E você aí, bonitão, que tá cometendo o ilícito, é, cuidado, cuidado. A qualquer momento, a gente vai dar a notícia. É, que você vai pro Chilindró, se vacilar, como é que é? Vai de vala. Vai de vala, como assim? Vai de vala? Você tá bruta, hein, Ricardinho? É, se vacilar, vai pro Chilindró, e a gente vai dar a notícia aqui que você tá guardadinho, tá cantandinho, que nem passarinho. É, vamos contar aqui, dando risada na sua cara. Então, para de fazer o ilícito aí, e vai trabalhar, né, bonitão. Mari Verdun, chega chegando, porque é o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente abre o cofre, daqui a pouquinho a gente entrega amanhã a cesta básica, aliás, as cestas que não são básicas. Pode ser tudo. Nada, nada. Menos básicas, exatamente. Dos supermercados, Bom Vizinho, nosso parceiro nessa promoção, na promoção Meu Bom Vizinho, hoje nós não demos notícias de vizinho brigando com o vizinho. Olha, eu acho que tá dando certo. Eu acho que a nossa campanha tá dando certo. Tá dando certo, inclusive não vale, não, vale relembrar, né, você que tá aí brigado com o seu vizinho, com a sua vizinha, vai lá, bate palma, fala, olha, escuta aqui, bandeira branca, né, tá tudo certo, tá tudo perdoado, mas agora vem aqui, vamos lá participar da promoção Meu Bom Vizinho, Nosso Bom Vizinho, você pode participar aí no 3509-7500. É isso aí, já pega o celular do vizinho, já ajuda o vizinho ali a se cadastrar, já salva na agenda do vizinho o nosso contato, já faz a inscrição, dois minutinhos, o que que são dois minutinhos, perto de concorrer a todos os presentes, todos os prêmios e ser notificada, inclusive, Mário, das nossas novas promoções. Com certeza, gente, tem muitas promoções que está acontecendo e outras que virão, viu, eu tava escutando uns spoilers ontem aqui do Fernando falando de boleto, eu até me animei, ele acha que eu esqueci, viu, mas enfim, vocês me ajudem, vocês me ajudem a cobrar ele. Então presta atenção em todas as nossas promoções que nós temos, aqui ó, já está o WhatsApp, vocês podem participar e fica de olho nas próximas que virão. É isso aí, e a promoção São da Pé, quem é, porque é, continua. Continua, gente. Amanhã, é sexta-feira. Amanhã é dia. Teremos mais um sorteio. Amanhã é todo. 500 reais. Tô olhando aqui no bolso, né? Quinhentinha. Quinhentinha. Você guardou o dinheiro aí? Não, não tem. Tô olhando que não tem, entendeu? Só pra confirmar que eu não tenho. Eu também aqui. Tem, gente, não tem. Sumiu. É. Sumiu desde o quinto dia útil, já sumiu. É, o bolso aqui tá feio, hein? Coisa tá feia. Aqui também não tem. No outro também não tem? Coisa tá feia. Não, não tem. Tá feia. Não dá, não tem. Mas você pode ter aí no seu bolso 500 reais. Amanhã é dia de sorteio. Na próxima terça-feira a gente faz a entrega, né? Nós fazemos a entrega aqui no TVC agora. Então participe. Compre nas empresas parceiras e pronto, você já vai estar participando. Passa lá na RWR Multimarcas. Ou se não, na Bazan Baterias. Casa de Carnes BCL. RKM Máquinas. Elétrica 3. ASC Materiais de Construção. New Era. Lá no Shopping. Lá no Shopping. Óticas éticas também. Presta Service. Açougue Bom Bife. Economy Energia Solar. Loteamento OT. Foco Serviço. E Big Mart. São muitas as empresas. A gente vai citando assim. As que a gente vai lembrando. Vai lembrando assim, passando a cabeça. A gente vai te contando. E você fica de ouvido colado na TV ou no rádio. Porque a gente vai te contando todas as empresas parceiras. Ou então acessa o rcn67.com.br barra. Só anda a pé quem quer. Você pode também. Sempre que aparece o QR Code na tela, você pode ir lá, bater o QR Code e acessar. Tem outra maneira ainda. Se cadastrando lá no nosso WhatsApp. Você vai receber também as notificações a respeito da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Isso mesmo. Só quem quer, gente. Só quem quer. Porque tem 500 reais. Tem uma bike elétrica. 500 reais toda sexta. A bike elétrica lá da Gão Barato. Na última sexta-feira do mês. Então você só anda a pé se quiser. É isso aí. Amanhã é sexta-feira. Olha, o programa de amanhã está recheado, hein? Amanhã nós teremos a entrega do bom vizinho. É verdade. Nós teremos o sorteio da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. 500 reais na sua mão. E vamos sortear mais uma cesta básica. Mais um bar, né? Mais duas. Duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. Tudo isso e muito mais no programa de amanhã. Pois é. Dá tempo da gente dar uma passadinha no Facebook? Será que temos condições? Meu diretor, dá tempo? Será que dá? Será que não dá? Olha, deu tempo. Olha, o pessoal está ligeiro, hein? Está ligeiro. Rápido e rasteiro. Estamos aqui no JP News MS. Pode falar aí, Fernando. Vamos lá, Roseli Bernardes. Tudo bem, Roseli? Está tudo bem aí? A Cleide Silva está com a gente também. Bom dia, Mari e Fernando. A senha do cofre é... Já mandou a senha ali. Leoniva Rosa dos Santos. Ô, menina, tudo bem? Olha aí, a Thaís Bertoldo também estava com saudade, viu, Thaísinha? Um abraço para você e para toda a sua família. Muito bom dia para vocês aí. E mais? Olha, ela encheu de comentário aqui, ó. Isso mesmo, gente. Curte, comenta, compartilha. São 100 compartilhamentos para a gente fazer de novo? Isso. Precisamos hoje de 100 compartilhamentos. Você que está aí no celular, já encaminha nos grupos da família e pede pessoal compartilhar. Chegando aos 100 compartilhamentos, a gente vai fazer um terceiro sorteio. Já fizemos o primeiro sorteio de três pessoas. Próximo vai ser no final do programa, onde nós faremos o sorteio direto do WhatsApp. Esse que está aparecendo na sua tela, 3509-7500. Se nós alcançarmos o terceiro sorteio, aí nós faremos hoje. E se a gente tiver problemas técnicos aqui com o cofre, a gente empurra esse sorteio a mais para amanhã. Exatamente, gente. Então, participe a 200, 260 reais. Então, aqui no JP News, agora Cultura TVC. Olha aí, o William Barbosa mandando bom dia para a gente. O Ivanilson, que eu já mandei um abraço para você, Ivanilson. Muito obrigada por participar. Já tentou abrir o cofre hoje, Ivanilson. Já fez a parte dele, comentou aqui, comentou lá também. E você pode ser sorteado de novo, viu? Porque aqui o sistema, quanto mais você comenta, mais chance você tem de ser sorteado. O Anderson Correia está aqui também. O Ribamar Leite. Olha, Ivanilson, Ivanilson, Ivanilson. Eita, Ivanilson, estou sentindo que essa grana vai ser sua, hein? Esse está gastando a ponta do dedo. Esse está. Olha, está arriscando. 9, 8, 65, 3, 4, 5, 7. Isso aí, meu amigo. Continua participando, comentando, compartilha aí também as nossas lives. Ó, já tentamos abrir uma vez, o Fernando falou. Sem compartilhamentos, mais uma agora no meio do programa. E depois, no final do programa, a gente tenta de novo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta e daqui a pouquinho a gente volta a falar da segurança pública. Quem é uma onda de boatos e ameaças de ataques? Um jovem com máscara balaclava estava amedrontando as mães lá em Paranaíba. Daqui a pouquinho eu te conto. Não sai daí. BBC Agora Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé, quem quer? Yeah, yeah, yeah! A promoção Só anda a pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. R.W.R. Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 R.K.M. Máquinas Vazan Baterias ASC Materiais de Construção New Era Óticas Éticas Prest Service Açougue Bom Beef Econome Energia Solar Loteamento OT Foco Serviço Big Mart É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, comprando o NSCAP. Ração pro Popó, Maria pro Gato. Ah, o MSCAP da semana. Opa, aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Superdipo, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que não dá. A gente para, a gente pensa, a gente analisa. E a gente não consegue chegar num consenso. Tem gente que eu não sei o que tem na cabeça, não sei. Sinceridade, não sei. Eu não sei se a pessoa dessa tem cérebro. Por quê? Fazer uma caca dessa? Em meio a uma onda de boatos e ameaças de ataques, um jovem, um jovem, lá em Paranaíba, ele foi pego com uma máscara balaclava. Sabe aquelas máscaras? Você não vai ver o seu Zé e a Dona Maria lá no mercado com uma máscara dessa. Quem usa essa máscara é porque está se escondendo, né? Só aparece ali a burquinha do zói. É, um jovem com a máscara balaclava, ele amedrontou mães na CEINF lá em Paranaíba. O Alex Santos, ele traz os detalhes sobre esse caso. E um jovem de 18 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após denúncias de que estaria próximo a um CEINF localizado na Avenida Rio de Janeiro, aqui em Paranaíba, usando uma máscara balaclava. Aos policiais, o jovem disse que usava máscara porque é músico e, nos Estados Unidos, é normal o uso do acessório. Conforme o boletim de ocorrência, a diretoria do CEINF teve a notícia do ocorrido por relato de mães de alunos de que um jovem, andando de bicicleta nas proximidades da creche, estava usando uma máscara balaclava com a cabeça coberta com capuz. As guarnições policiais realizaram patrulhamento nas imediações da creche, bem como também nas imediações de uma escola municipal. O jovem é estudante da Escola Estadual Aracilda Cícero Correia da Costa, em período integral, das 7 às 16 horas, e foi localizado na Avenida Teólogo Lomendes Malheiros, por volta das 4h20 da tarde de quarta-feira, parada em uma padaria, fazendo uso ainda da máscara balaclava. Aos policiais, o jovem disse que estava fazendo uso da máscara por estilo musical e disse também ser músico, e para ele é normal o uso da máscara nos Estados Unidos. Ele relatou ainda que faz uso de medicamento controlado antidepressivo, mas que não fez o uso na data. O jovem foi advertido e, posteriormente, liberado pela polícia. A máscara foi apreendida. A polícia militar ressalta que a medida foi realizada com intuito preventivo em resposta às ações de segurança pública que estão sendo adotadas em rede nacional, em virtude de ataques e massacres genocidas que vêm ocorrendo em escolas de todo o Brasil. Esse caso foi registrado como ameaça e também incitação ao crime. Equipes da polícia militar iniciaram nesta quinta-feira uma operação para reforçar a segurança em escolas públicas e particulares de Paranaíba. A ação tem caráter preventivo e não tem prazo de duração. Desde os ataques em escolas e centros de ensino, o 13º Batalhão de Polícia Militar tem dado atentão especial às ondas escolares aqui no município, além também de administração de palestra à comunidade escolar, treinamentos e operações desde o começo da semana. Olha, quando eu vejo de longe, de longe, pessoal fazendo segurança armada, pessoal com aquelas, com aquela doze gigante, sabe o que eu faço? Eu corto volta. Porque vai que o celular toca e aí você vai atender e o pessoal pensa que você está armado, né? Então, tem coisas que a gente evita. Você não vai, né, ali o pessoal armado, você dá uma de bonitão lá. O pessoal usa essas toucas aí. Nos Estados Unidos, amigo, você está em Paranaíba. Tem uma pequena diferença, né? De Nova York para Paranaíba. Né? Você está em Paranaíba. Você não está em Paris. Você está em Paris-Naíba, amigo. Você está no Brasil. Você está no MS. Aí você vai usar uma máscara dessa. A polícia, logicamente, está de olho. E aí você corre o risco de tomar um pedala. Você corre o risco de ir preso, né? Foi lá, está guardadinho. Ô, produção, coloca para a gente aqui. Balaclava é isso aqui. Máscara balaclava. Imagina você, minha amiga, dona de casa, você que tem filhos pequenos. Imagina que você está ali à noite, voltando do mercado. Você topa com um cidadão desse. Ou você foge ou você corre. É ou não é? Você vai dar o pinote, você vai correr. Você vai ficar... No mínimo, você vai gritar. Não é normal. Você vê uma pessoa assim, né? Ninguém casa assim. Ninguém vai na igreja assim. Ninguém vai no banco assim. Mas não sou músico. Ah, tem gente que vai no banco assim. É, não. Quem vai no banco assim vai para buscar dinheiro sem usar o caixa eletrônico. Né? É. Mas, meu amigo, o juiz mandou um abraço, né? Que isso. Né? Foi com Deus. Enfim. Tem gente e tem gente, né? Mas já fica aí a dica. Se você é músico, gasta num penteado aí. Vai no barbeiro. Deixa o cabelo bonitinho. Já que você é artista, mas é balaclava. Aí não dá. Vamos falar agora de promoções. Quem ama, cuida. E a farmácia Sete Farma tem promoções especiais para você. A Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? O pessoal vai até você. Anota aí os telefones que eu vou passar para você da Sete Farma, tá bom? 3524-0730 é um dos telefones. 3524-0730, você pode ligar. Eles vão levar o medicamento até você. A Sete Farma é entregue em toda a cidade de Três Lagos. Você pode, inclusive, pedir o seu cartão Sete Farma. E aí, com o cartão Sete Farma, você vai ter 45 dias para pagar. Que beleza, hein? Em endereços, loja 1, Manoel Faria Duque, 1673. O WhatsApp da loja de lá é o 99185-5418. E a loja 2 fica na Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. O WhatsApp é o 679-9108-7836. Eu digo com um sorriso no rosto. Sete Farma é sinônimo de qualidade. É sinônimo de economia. Olha, seguindo o noticiário, o patrulhamento das escolas em Três Lagos, ele segue reforçado. Hoje, a nossa equipe percorreu diversos pontos da cidade. E o Albert Silva traz esse cenário aqui, nessa quinta-feira. Esse é para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal nessa manhã, né? De quinta-feira, véspera de feriado. Bom, a gente dando uma volta, né? Aqui por Três Lagos, já passamos por algumas escolas. E todas essas escolas, né? Em que a gente passou por perto, sim, tinha uma viatura da polícia. Tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, em todas as escolas. Tanto é escolas aqui no centro da cidade, estão dando, né? Estão dando continuidade aí dessas ações de segurança. Nas escolas da Rede Estadual de Ensino, aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar está reforçando o policiamento nas unidades escolares. As aulas da Rede Estadual também, como na municipal, vão acontecer normalmente. Portanto, podem mandar aí os seus filhos aí às escolas. O trabalho regular de segurança pública, né? Tanto da Polícia vai continuar com as missões, como rondas. Também será dada a atenção especial às escolas particulares, também nos municípios aqui, em Três Lagos. Esse trabalho faz parte de ações de desenvolvimento do governo do estado. Anunciados pelo governador Eduardo Hiddle, né? No dia 12 de abril, como reforço da ronda policial e ampliação do monitoramento também do botão do pânico nas escolas, né? O foco aí da segurança da comunidade escolar é sobre ameaças, né? Que a gente teve aí nos últimos dias. Portanto, pelo menos no dia de hoje, para cultuar esse dia aí, né? Que é um dia muito importante. Mas, ao passarem em determinadas escolas aqui do centro, aqui em Três Lagos, e também nos bairros, a gente já vê a presença constante da polícia. Obrigado, Albert. Olha, equipamentos aprendidos pela Polícia Federal de Três Lagos vão ser utilizados por alunos do IF, é o Instituto Federal de Três Lagos. Nós conversamos com o diretor do campus do IFMS e daqui a pouquinho a gente entra com essa matéria. Daqui a pouquinho a gente vê com essa fala aí do IFMS. Daqui a pouquinho, porque é o seguinte, agora, agora vou ali tomar uma água, vou ali ver com a Mário Verdão, como é que estão os acessos, os compartilhamentos lá do nosso Facebook. A gente pediu 100. Será que a gente vai bater essa meta? Ou se a gente bater, a gente abre mais uma vez o nosso cofre. Se a gente não bater, a gente empurra isso aí para amanhã e a gente faz só o sorteio lá do 3509-7500, do nosso WhatsApp, no final do programa. Independente de qualquer coisa, já salva no seu smartphone, já manda a senha do cofre, porque daqui a pouquinho, no final do programa, a gente abre o nosso cofre. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem a conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital da Moura de Canso Grande comprando o MSCAP. Ração para o popó, maria para o gato. Ah, o MSCAP da semana. Opa, aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarrabá ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A Lojas de Cobre, qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. De volta com o nosso TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Alô, vovô, alô, vovó, alô, papai, alô, mamãe, alô, titia. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado pela sua audiência. Você que não é de Três Lagos, que já está em Três Lagos, veio para curtir o feriado em família. Nosso muito obrigado. A você cruzando as rodovias do estado de Mato Grosso do Sul. Está aí ouvindo pelo rádio, no 106.5 da Rádio Cultura. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Seguimos o noticiário e agora falamos de equipamentos apreendidos pela Polícia Federal de Três Lagos. Eles vão ser utilizados por alunos do Instituto Federal de Três Lagos. Bom, e para a gente falar sobre esses produtos que foram doados para o Instituto Federal de Três Lagos, eu vou conversar agora com o diretor do campus aqui da nossa cidade, Valterício Gonçalves, que vai dar mais detalhes para a gente. Professor, explica para a gente como que foi essa iniciativa, por que a Polícia Federal está repassando esses produtos para o Instituto. São equipamentos chamados caça-níqueis, que foram apreendidos pela Polícia Federal, e estão em contato com o Instituto Federal, que aqui no campus de Três Lagos trabalhamos com os estudos de eletrotécnica, computação. Esse equipamento chamado caça-níqueis é praticamente um computador. Então, aqui no campus, a gente poderemos utilizar esse material nas aulas de eletrônica, eletrotécnica, até mesmo em reposição de peças para computadores que estão em uso aqui na instituição. Então, o material que a princípio não teria uma destinação outra para a Polícia Federal, agora será utilizado para as aulas didáticas aqui do Instituto. Quantos são ao total? São 61 caça-níqueis, ele contém placa de computador, monitor, botões, cabos HDMI, então esse material todo que vai ser utilizado nas aulas e em outras áreas aqui do campus. É a primeira vez que vocês recebem esse tipo de doação ou não? Recebemos recentemente uma doação de um drone, também apreendido pela Polícia Federal. Então, inclusive, a gente agradece essa parceria do juiz que autorizou, do Ministério Público, ou seja, todas essas instituições que fizeram esse movimento de doação aqui para o Instituto e que vai, no final das contas, ali na ponta, chegar até o estudante que está estudando eletrotécnica, computação aqui com a gente. Hoje tem quantos alunos do Instituto Federal? Estamos com próximo de 1.100 estudantes do nível médio e superior aqui com a gente. E quais são os cursos oferecidos? Técnica e eletrotécnica, técnico e informática, engenharia de controle e automação, engenharia de computação, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnólogo em automação industrial, além do proeje em administração. Obrigada, diretor. Obrigado a vocês. Está aí o diretor do campus de Três Lagos, falando então sobre a doação desses produtos, esses materiais aqui que, na verdade, são considerados ilícitos, é ilegal esse tipo de jogo, mais que agora vai ter uma destinação correta, será bem utilizado e bem aproveitado pelos alunos do campus do IFMS aqui de Três Lagos. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina Santos, com as informações. Vamos dar uma passadinha lá no nosso portal, o rcn67.com.br. rcn67.com.br. É o seguinte, pode ser que aconteça, tem gente que não gosta de Facebook. Hoje em dia é o Insta, é todo mundo no Insta, no TikTok, né? Então você não precisa, independente se você está fora de Três Lagos, você não consegue assistir pelo canal 13.1 da sua TV, e você quer ficar informado. É só você entrar no rcn67.com.br, porque já de cara você já tem o nosso ao vivo. Você clica, dá o play lá, pronto, você vai acompanhar o nosso conteúdo ao vivo. Aqui, ó, estamos aqui, estamos ao vivo, é no rcn67.com.br. Você pode acompanhar o rcn notícias pela manhã com Ana Cristina Santos, você pode acompanhar os demais produtos aqui do grupo rcn. Desce um pouquinho para a gente, produção, vamos dar uma navegada pelo rcn67. Isso, olha, notícias aqui do estado, você acompanha no rcn67. Vai descendo, vai descendo, isso, vai descendo. É isso aqui, esse é o nosso rcn67. Aí, volta lá para cima, produção, porque a gente vai entrar nas notícias de Três Lagoas. Clicando aqui, em Três Lagoas, pode clicar, isso, olha aqui, ó. Descendo aqui, se você clicar aqui no play, pronto, aqui você já assiste o TVC agora, os demais programas aqui do grupo rcn. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, isso aqui, ó, pode parar aqui. Matrículas estão abertas para cursos de música e iniciação pelo programa musical. Pode clicar para a gente, produção? Vamos entender melhor essa notícia aqui, que sai quentinha do nosso portal de notícias? Essas vagas são para cursos de iniciação musical e são válidas aqui para Três Lagoas. O projeto Sustenidos, em parceria com a Diretoria de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, da Prefeitura de Três Lagoas, informa que estão abertas as matrículas para os cursos de música e transformação pelo programa Musicou. Quer saber mais? Acesse lá o rcn67.com.br. Lá a gente coloca todo o nosso conteúdo no nosso portal de notícias, o rcn67.com.br. Às vezes você ligou a TV, está acabando de passar alguma notícia e você se interessou por esse assunto, entra lá, está lá no rcn67.com.br. Ao longo de todo o dia, todas as nossas redações, espalhadas por todo o Estado, passam notícias extremamente relevantes para você direto do nosso portal rcn67. Olha, de janeiro até agora, mais de 40 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Como nós estamos em mais uma véspera de feriado, aliás, muitos feriados, ainda vem aí o 1º de maio, feriado. Amanhã, feriado de Tiradentes. Tivemos feriado na semana passada. A gente volta a falar sobre esse assunto. Uma matéria extremamente, extremamente relevante que a gente reapresenta para você aqui no TVC Agora. Dos 40 acidentes nesse trecho da rodovia que liga a capital nacional da celulose à capital de Mato Grosso do Sul, 10 pessoas sofreram ferimentos graves e duas morreram. Somente no ano passado, nesse trecho da BR-262, entre Três Lagoas e Campo Grande, foram registrados 107 acidentes, resultando em 16 mortes e 71 pessoas feridas. Entre Três Lagoas e Arribas do Rio Pardo, trecho de jurisdição da PRF em Três Lagoas, a maioria dos acidentes está relacionada a colisões, como destaca o inspetor Torres. A principal causa de acidente está relacionada com as colisões, onde nós temos levantado que o maior índice de pessoas mortas, feridas graves, estão relacionados a isso. Então, a questão da causa, cerca de 70% dos acidentes, nós vamos ver que o fator humano, o condutor é a peça principal para que esses acidentes venham a ocorrer. Então, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidades, falta de distância entre os veículos, são os acidentes que mais têm gerado danos aos usuários aqui do trecho da 262, que vai de Três Lagoas até Arribas do Rio Pardo, que é a jurisdição aqui da Delegacia de Três Lagoas. Para o inspetor-chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas, se a BR-262 fosse duplicada, o número de acidentes poderia ser evitado, já que muitos, conforme ele, ocorrem devidas colisões. Olha, provavelmente, com certeza, essas colisões poderiam, o número ser reduzido abaixo da metade se houvesse pista dupla. É claro que alguns acidentes nós vamos ver, tipo no feriado que nós tivemos, o condutor saindo de pista, onde era uma reta, não havia obstáculo, então nós vamos ver ali que a velocidade também é um fator agravante que precisa ser levado em conta. Pista dupla, evita-se colisões, mas, por outro lado, é necessário que uma educação, uma atenção melhor para os condutores, porque irão desenvolver uma velocidade maior e qualquer acidente, vamos ver que a gravidade também, elas aumentarão para o condutor e os ocupantes ali do veículo. O número de veículos de cargas transitando pela BR-262 é intenso e a preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de celulose transitando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo. A preocupação é que o aumento do fluxo é muito grande e, como são veículos de grandes dimensões, cerca de 30 metros, então, alguns trechos da rodovia que precisa ser melhorado o acostamento, alguns que não existem, então, são várias variantes que precisam serem tomadas para garantir a segurança viária das pessoas que estão dirigindo. E estamos trabalhando com fiscalizações, com campanhas de educação para o trânsito, principalmente voltada para os usuários desses veículos de grandes dimensões para que venham amenizar os riscos no deslocamento dos usuários pela rodovia. Entre as imprudências cometidas pelos motoristas de carretas que transitam pela BR-262, está dirigir sem respeitar o limite de distância entre os veículos. É interessante que os condutores, quando observarem esse tipo de irregularidade, que passam nas UOPs, avisam, porque eles têm que manter uma distância, tem um termo de ajuste com DENIT para que essas distâncias sejam expedidas, então, eles têm que guardar uma distância de 500 metros um do outro. Eles não podem pararem ali na área lidera, nas margens da rodovia, tem que ter locais próprios. Então, quando esses veículos estão muito próximos, nós vamos ver que há uma dificuldade na ultrapassagem e isso pode causar acidente. Um veículo de 30 metros, a junta a dois já são 60 metros, mais de meia quadra para que você venha fazer. E, dependendo do local onde eles estão transitando, a rodovia nossa, há uma mudança drástica de cenário. Há locais com a pista boa, locais com a pista sem acostamento, irregulares, locais com terceira faixa, outros não. Então, o condutor precisa estar atento a todas essas mudanças constantes que há dentro do trecho, que exige uma maior atenção ali na condição do veículo. Apesar da quantidade de acidentes registrados na BR-262 ao longo do ano, neste feriado de Páscoa, o número de acidentes apresentou redução se comparado ao mesmo período de 2022. Os nossos trechos aqui, que são duas rodovias, a BR-262, nós conseguimos imobiliar bastante o trecho para evitar acidente, não houve acidente, mas, infelizmente, na BR-158, ocorreram ali dois acidentes com feridos. E, analisando novamente, a causa desses acidentes estão relacionados ali com a falta de atenção, com a imprudência dos condutores a realizar algumas manobras que causaram aí alguns acidentes que tiveram ali lesões leves nos seus condutores e também nos ocupantes do veículo. É isso aí! Agora, minha querida Mari, está na hora da gente abrir o cofre. Já, já a gente vai abrir o cofre. Mas, antes, porém, quero lembrar você que hoje é o último dia para você participar da promoção do meu bom vizinho, porque amanhã já tem sorteio. Amanhã já tem sorteio, gente. Gente, e olha só, você, seu vizinho, pode levar aí uma cesta básica para casa. E, olha, nada básica. O supermercado dos bons vizinhos arrasou, arrasou nessa cesta básica. Tem arroz, feijão, açúcar, óleo, sabão e pó, sabonete, papel higiênico, bolacha, acho que tem fubá também, trigo. Gente, tem muita coisa. Então, olha, se você que está aí, está assistindo a gente, está ouvindo, quer participar, é muito fácil. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você faz o seu cadastro lá e já pede para participar dessa promoção. Você falou em fubá, me dá vontade de comer... Bolo de fubá? É, polenta. Polenta, adoro polenta. Polentinha, com carne moída. Já comeu polenta doce? Não. Maravilhoso. Polenta doce? Polenta doce. Aí você faz, joga leitininho em cima, ó, maravilhoso. Você está falando sério? Sério. 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 Culinária com o Fernando Moreira. Não, eu vou fazer. Eu sou quase um jacã. Eu vou fazer, eu vou fazer. Faz lá, depois você me compra. Você falou que é doce, minha filha, já estou aqui. Adoro um doce, gente. Você vai gostar. Você vai gostar. Vamos saber. Então, amanhã nós teremos o sorteio. Então você tem menos de 24 horas para participar do sorteio. Porque amanhã a gente já vai fazer esse sorteio e vamos sortear mais uma pessoa que vai fazer a felicidade do vizinho e vai, logicamente, ter essa sexta base. Aliás, tinha que ver com o pessoal do Bom Vizinho, vocês não emprestavam um carrinho para a gente, né? Né? Porque o tanto que é pesado, é pesado, gente. É muito pesado. Não podia ver, né? Ricardo, que eu diga, viu? Foi entregar comigo. É, descadeirou o menino, coitado. Nossa senhora. Diz que não vai entregar a próxima. Não vai entregar. Ai, meu Deus. Vamos ver se não vai entregar. Vai entregar. Vai. Vai entregar. E olha só, gente, se você aí está assistindo e não está precisando de uma cesta, ajude quem precisa. Tem muita gente precisando aí de um alimento em casa e eu tenho certeza absoluta, Fernando, que essa cesta será bem-vinda. Vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença. Participe. Sabe quanto que você vai gastar para você participar dessa promoção? Sabe quanto? Zero. Zero reais. Vai gastar dois minutinhos aí do seu tempo só fazendo o cadastro. É isso aí. Ô, meu diretor, está na hora. Está na hora do quê? Tem abraços? Vamos mandar abraços? Tem um abraços aqui para mandar antes do cofre. Ah, é? Então está bom. Tenho que mandar muitos abraços aqui. Só um minuto. Deixa eu desbloquear o nosso celular. Está esperando. Olha aqui, a Carlinha. A Carlinha já está aqui ligadinha. A Carlinha é quem ganhou a cesta da semana passada. Carla, amanhã nós vamos mostrar a matéria. Na verdade, a gente vai mostrar a entrega da cesta aí na sua casa, você e Janete. Um beijo para vocês. E olha, mandou mensagem, mandou bom dia. Mandou aqui os salgados que ela está fazendo, gente. Vou mandar para a nossa produção. Espera aí. Dá tempo, meu diretor? Para a gente mostrar ainda. Dá tempo? Ela faz salgado para vender. Se dá tempo, a gente mostra aqui. Qual que é o telefone dela? Carlinha, eu acho que o que tem aqui é o particular. Vou ver se ela autoriza. Não tem problema não para vender, minha filha. Será? Pode mandar no particular. Carlinha, pode falar seu telefone particular. Eu garanto. Vamos lá. Olha, 679... Está digitando. 8477. Pode, ela deixou. Está assistindo, está assistindo. Está assistindo a gente. 679-8475-0197. Gente, ela que faz salgados maravilhosos. Fez um banquete para mim, para o Ricardo, lá na casa dela. E olha, ela deixou. 679-8475-0197 é o telefone da Carla. Só não mandou salgado para mim, né? Deixa você, dona Carla. Aqui um beijo para a Amador, a Gisela e a Dona Joana Dark, que está sempre acompanhando a gente. Essa foto aqui é de TBT, viu? Que legal. Nós pedimos uma fotinha de TBT. E olha, a Dona Joana, ela perguntou onde que eu comprei essa calça. Essa calça eu ganhei da minha mãe, de presente de aniversário, ano passado. Mas muito obrigada pelo carinho. A mãe dela queria que ela fosse médica. Não deu muito certo. Aí deu a roupa branca, né? Não deu muito certo. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Minha mãe também falava, estuda, entendi. Estúdio. Estúdio, deu o que deu. É, exato. Fazer o que, né? Olha aí, Fernando. Olha aqui. Gente do céu. É uma mais bonita que a outra, hein? Nossa, e recheado, tá? Olha que estirra essa. Gente, recheado, tá? Não é aquele salgado que só tem massa, não. Ela tem muito recheio. Maravilhoso o sabor. Ricardo, que tá aqui, não me deixa mentir. É ou não é, Ricardo? Queria mais. Queria mais. Ó, tá falando que queria mais. Uma delícia. Então pode encomendar o seu aí, ó, pelo 67984750197. Fala, Carla, tava vendo a Mari e o Fernando falar aqui do seu número? Você tem aí salgado? Quanto que é? Tira todas as dúvidas lá com ela, tá bom? É isso aí. Beijo, Carlinha. Obrigada. E agora a gente abre o cofre, o que a gente faz? Vamos. Vamos. Ou vamos pro intervalo? Não. Ou vamos abrir o cofre? Vamos abrir o cofre. Ah, meu diretor, a gente já pode abrir o cofre? Podemos. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. DBC agora. Junto com Lojas Mariano, a loja da sua família, agora a gente vai fazer a diferença na sua vida. Nós prometemos ontem, Mari, e hoje nós cumprimos. Abrir mais uma vez. Quando a gente fala mais uma vez, é que é o seguinte, o cofre só abre três vezes. Então nós já abrimos três vezes hoje e agora vamos tentar abrir mais três vezes. Então, ou seja, são três tentativas, aí o cofre trava. Aí mais três tentativas. Eu não sei. Eu não faço ideia qual que é a senha. Então agora, agora a gente vai tentar novamente abrir o cofre. E a gente agradece, Mari, ao pessoal da Lojas Mariano pela parceria. Você também pode abrir o cofre. Se hoje o cofre não abrir, amanhã o Luiz vem aqui pessoalmente, presencialmente e traz apenas as participações de pessoas que foram lá na Lojas Mariano. Exatamente, traz a urna que está lá para todo mundo comprar nas Lojas Mariano, preencher lá o cupomzinho que pega com o vendedor, o atendente. E aí colocar, preencher tudo certinho, nome, telefone e quatro dígitos. Gente, amanhã ele estará aqui. Então amanhã todas as participações do cofre será pela urna lá das Lojas Mariano. Então aproveita, passa lá agora à tarde, faz as suas compras, entendeu? Pede para o sobrinho, para a tia, para a sua sogra, para a sua irmã passar lá e fazer uma compra, porque aumenta a chance de vocês ganharem e vocês dividem o prêmio. É isso aí, é isso aí. Falou bonito. Lá na Lojas Mariano você encontra tudo para a sua família, até porque a Lojas Mariano é a loja da sua família. Passa lá hoje, você ainda tem toda essa tarde para passar por lá, preencher o cupomzinho. E amanhã você pode abrir o cofre. Logicamente, se o cofre abrir hoje, 260 conto na mão. Já é seu. Se não abrir, amanhã a gente volta à brincadeira com 100 reais. Agora a gente vai abrir o cofre. Meu querido Ivo, já deixa no jeito o batidão para a gente finalizar o programa diferente hoje, porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, é feriado, está todo mundo feliz. Hoje já sextou, já pré-sextou, então daqui a pouquinho a gente entra no clima do feriadão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente entra no clima, porque agora a Mari vai gastar esses 200 reais que gastou na manicure aí, para fazer as unhas, para abrir o cofre. Mais um pouquinho? Ó, quanto tempo mais ou menos, diretor? Vocês têm então três minutos para comentarem lá, mandar pelo WhatsApp agora? Isso. Pelo WhatsApp, gente, 3509-7500. Dá tempo de fazer o cadastro e mandar a senha. Vai lá. E dá tempo de tomar um café, já volta aí, peraí. DBC, agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você pode ajudar o Hospital da Moura de Canso Grande, comprando o MSCAP. Ração para o papo, marinha para o gato. Ah, o MSCAP da semana. Opa! Aqui tem o MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Deve ser agora. Agora, meu amigo, agora a gente abre esse trem. Tempo a gente deu, né? Quem participou, participou. Então a mãe. Não. O que é isso? Mais de uma chance, gente. No começo do programa a gente tentou. Dobramos as chances hoje. Agora de novo. Quero só ver. Vamos lá. Então agora a gente abre esse cofre aí. A gente entrega na sua mão R$ 260. Faz a diferença ou não faz? Gente, pensa aí, ó. Mentaliza, fé, entendeu? Joga para a gente aqui. Joga para o universo. R$ 260 amanhã. Você pode vir aqui retirar. Feriado de Tiradentes, sexta-feira. Que beleza, hein? Entendeu? 21 de abril. Quem tem dinheiro dia 21 de abril? Fala para mim. O meu dia 6 já era. Não, o meu passou assim, ó. Igual o carro de Fórmula 1. Antigamente a gente falava que esquentava o bolso. Hoje nem esquenta o bolso. Que é só na conta. Cai na conta e já... O banco já... Já leva. Já leva. Exatamente. É isso aí. O meu diretor já sapeca o primeiro nome, a primeira senha. Pessoas que passaram, a nossa audiência que passou, seja a audiência da Rádio Cultura, como da TVCHD, das redes sociais, mandaram o zap zap para o 3509-7500 e agora a gente abre com o primeiro nome, é? Cíntia Leme. Cíntia Leme. Cíntia Leme. Cíntia Leme. Cíntia está sempre aqui com a gente. Cíntia Leme. Isso aí. Beijo para você. 9343. 9343. Será? É, já fugiu do 1, que está todo mundo no 1. Parece que não é o 1 mesmo, né? Será que é o início de um celular? É, pode ser. 9343. Pode ser. Podemos? Bora lá. 9343. 9343. 9343. 9343. Cíntia Cruz aí. Atenção. Não. Eu até achei que fosse, você pensou no início do celular dela e tal, não foi, não foi. Eu quero ver o próximo. Próximo número, próximo número. Larissa Pinto Cardoso. Larissa Cardoso. Larissa Cardoso. Então vamos lá para... 28,90. 28,90. 28,90. Atenção, 28,90. Vamos lá. 28. 28. 28. 28. 9. 0. Larissa. Não. Não foi dessa vez. A última chance. Ô gente, ajuda. 260 reais. Ajuda. E aí você fala, aí agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu. Rufem os tambores. Atenção para o último número de hoje. Ó, fecha o olho que a gente vai falar o próximo nome, quem sabe não é você. Eu vou falar o negócio, eu vou falar o negócio, agora tem que sair, 260 reais. Porque se até 300 reais não sair, Mauro, a gente vai começar a abrir a boca, vamos começar a abrir o bico. Ai. Não, é, vamos fazer o seguinte, vamos ter que conversar sério com o nosso diretor aqui, ele liberar pelo menos uma senha. Pelo menos um dígito? Pelo menos um dígito, né? Um dígito dos quatro. O que vocês acham? Né? Não. É, se não, não, tem que abrir hoje. Tem que abrir hoje, por favor. Então, o negócio vai ficar feio, vamos lá. Próxima pessoa. Rosana. Rosana Cecília. Rosana Cecília. Vamos lá, Rosana, senha da Rosana. 15,30. 15,30. Olha aí, podemos? É o último de hoje, hein? Vamos lá. 15,30. 1, 5, 3, 0. Atenção. Vai. Não. Deu ruim. Não foi hoje. É. Não foi hoje. Achei que era hoje que a gente ia entregar 260 reais. Pois é, eu tava crente também que ia conseguir hoje. A pessoa ia pegar 260 reais e ia gastar lá na Lojas Mariana, que continua a nossa promoção. E amanhã, 280? 280. 280. 280 amanhã. Eu sempre pergunto, porque vai, né, que ele fala, não, vou voltar pra 100. Amanhã, amanhã a gente abre esse cofre aí. Amanhã, junto com o Lojas Mariana. 280 reais. E o Luiz, aqui, junto com a gente no estúdio, a gente abre esse cofre aí com 280 reais. E se amanhã não sair, na segunda-feira a gente já solta uma senha aqui. Se amanhã não sair, no final de semana a gente faz um churrasco com o nosso diretor. Entendeu? A gente trata ele direitinho, com carinho, né? Isso aí. E aí, quem sabe, na segunda-feira... A gente suborna ele, né? Um chocolatinho... Não, mas o nosso diretor, ele não tá no doce, não, né? Não, não. Ele é fitness. Eu vou dar um whey pra ele. Whey. Whey. Whey é caro. Whey protein. Vai dar um whey pra ele. Então, faz o seguinte, ó. Pega aí sua senha que você acha que é, manda pra gente no cadastro. Põe aqui, diretor, por favor, nosso WhatsApp. 3509, tô aqui de olho no relógio, antes que ele briga com a gente. 3509-7500, é, ele briga, gente, ele briga com a gente. É o nosso WhatsApp, você salva, faz o cadastro, manda aí, porque amanhã é 280 reais. Se a gente não abrir, final de semana a gente conversa com jeitinho, e aí, quem sabe, semana que vem o diretor libera, né? Um númerozinho, é só um... O que que é um número? É, o que que é um? Um númerozinho. Só um, um dos quatro, pode ser o primeiro, pode ser o último, tanto faz. É, ele que decide. Mas amanhã eu acho que vai sair. Tem que sair amanhã. Tem. Se não sair amanhã, aí na semana que vem a gente conversa. O pessoal da Lojas Mariana é pé quente, eu tenho certeza que eles virão aqui e vai sair. E vai dar certo. Gente, por hoje é só, nosso muito obrigado, a gente vai terminar hoje, né, porque é o seguinte, tem uma coisa que a gente gosta aqui, é de passar vergonha. A gente passa no débito, a gente passa no crédito. Boleto. No boleto. Entendeu? No cheque. Então, a Mari vai fazer a dancinha e a gente vai terminar o nosso programa Aumenta o Som DJ. Com vocês, MC Fernando. Eu sou o Fernando, a Mari do meu lado. Hoje é quinta-feira e amanhã é feriado. Tchau. Obrigado. Obrigado. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. GPC Agora.